Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam ralar duro e suar a camisa para ganhar dinheiro, enquanto alguns parecem enriquecer facilmente? Pois saiba que existe um motivo por trás disso, e ele é bem diferente do que você pensa. A maioria das pessoas diria que enriquecer ou se manter na pobreza ocorre por conta de diferenças de educação, de inteligência, de talento, de oportunidades, de métodos de trabalho, de contatos, ou até mesmo de sorte. Alguns diriam que é o resultado da escolha certa de empregos, negócios ou investimentos, mas não é nada disso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou dizer o detalhe mais importante para enriquecer, para você saber como você pode ficar rico começando do zero. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando novos vídeos sobre como enriquecer. A verdade é que a maioria das pessoas pensa que ter dinheiro tem a ver com ser mais inteligente, mais talentoso ou mesmo sortudo. Mas a resposta está no modelo mental de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Mesmo quando uma pessoa domina a área em que ela atua, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais vai enriquecer. E se por um acaso isso acontecer, é possível que em pouco tempo ela perca tudo o que ela conquistou. Em geral, as influências recebidas na infância moldam o nosso destino financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos construtivos ou mesmo destrutivos. Por isso, se você é pai ou mãe, precisa cuidar com as frases que você fala para seus filhos. Como, por exemplo, não dizer a eles que dinheiro não dá em árvore, para que eles não cresçam com a percepção de que o dinheiro é algo difícil de conseguir. Mas a boa notícia é que, felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda a sua vida. Ao aprender os princípios da mente milionária, é possível nos recondicionar em termos de pensamentos para atingir o sucesso de um modo tão natural quanto as pessoas ricas. É tudo uma questão de identificar quais são as suas crenças limitantes e transformá-las. Existe uma diferença entre o modo de pensar e agir das pessoas ricas e o daqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. O primeiro passo para saber a qual time você pertence é fazer uma análise sincera sobre as suas crenças a respeito do dinheiro. Você sente medo de ter muito dinheiro? Ou você tem medo de fazer sucesso e depois perder tudo? Você tem receio de pessoas interesseiras? Você tem pavor só de imaginar que o dinheiro pode corromper o seu caráter ou fazer com que as pessoas ao seu redor mudem de atitude só porque você ficou rico? Quais são os seus medos? Cada um desses temores precisa ser trazido à luz da consciência e depois é enfrentado. A verdade é que se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. A maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma. Quase todos os ricos pensam de um jeito que é completamente diferente das outras pessoas. O que ocorre é que o modo de pensar determina as ações dos indivíduos. E consequentemente os seus resultados? A grande chave de tudo está em passar a pensar como os ricos, pois isso vai fazer com que você também passe a agir como eles e em consequência enriquecer também. Tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Dedique-se de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprenda tudo o que você puder sobre o funcionamento da mente humana e se concentre principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e também das pessoas de classe média. Perceba se os seus pensamentos estão te trazendo para perto ou te empurrando para longe da riqueza. E mais importante, aprenda técnicas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Eu decido reprogramar a minha mente para... E escreva para o que você decide reprogramar a sua mente. Escreva Eu decido reprogramar minha mente para ganhar muito dinheiro, para ser um milionário, para ganhar milhões de reais, para comprar uma casa, para trocar de carro. Escreva O fato é que se na sua mente subconsciente houver escassez, é isso que vai voltar na sua realidade material. Isso explica por que, por mais que muitas vezes você tente, as coisas nem sempre dão certo na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu subconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais nos seus mais intensos sonhos, emanando a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo o que deseja. E eu ensino tudo isso, e muito mais, no treinamento Mestres do Universo. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente e sabem como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo, agora cabe a você aceitar. Mas não demore, porque a cada dia que passa, em que você não toma uma decisão, é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício, é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso nessa vida. Então tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. No treinamento Mestres do Universo, eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. E você está fazendo isso o tempo todo, de forma consciente ou não. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração na sua vida. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. Aqui no canal, eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender, porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal, com outros conteúdos para você aprender sobre a lei da atração. Até!